Meu nome é Murilo Naldi, eu sou professor pesquisador do Departamento de Computação da UFSCar e o meu trabalho é voltado com o aprendizado de máquina e mineração de dados para dados em escala. O problema que eu ataco, o principal, é que estão sendo gerados na atualidade grandes quantidades de dados. E esses dados, eles podem vir de qualquer área do conhecimento, como medicina, bioinformática, grandes quantidades de textos, redes sociais, análise de cadastros, no caso, temos aí parceria até com o Ministério Público. Então, a ideia é que nós temos já os algoritmos tradicionais de aprendizado de máquina que são voltados para um método em que você tem que obter esses dados, trabalhar com eles de forma a limpá-los e padronizá-los para poderem ser úteis. Então, escolher algum algoritmo de aprendizado de máquina que nos permita alguma tarefa, por exemplo, uma predição, uma regressão ou uma categorização. Esses métodos, eles precisam ser trabalhados, adaptados para esse novo contexto, onde os dados estão sempre sendo gerados, sempre crescendo. Então, o modelo gerado pela forma tradicional, em pouco tempo, ele pode se tornar obsoleto devido a essa grande velocidade em que os dados são gerados. Então, eu trabalho com técnicas que tentam trabalhar, que tentam resolver isso em duas vias. A primeira via é tentar aumentar a escalabilidade das técnicas convencionais, adaptando-os para modelos distribuídos, que possuem foco na escalabilidade e podem ser aumentados à medida que a quantidade de dados aumenta. Nós adaptamos eles, distribuímos e etc. Outra forma também, que é uma outra forma, uma proposta, é tratar a entrada dos dados não como apenas um conjunto estático em si, mas que está sempre em desenvolvimento. Então, para isso a gente trata como se fosse trabalho com fluxo. e aí o modelo, ele tem que ser sempre atualizado, né? E também sou especialista na área de algoritmos para otimização evolutivo para evoluir esses modelos e nós estamos tentando trabalhar de forma que eles evoluam com o tempo, ou seja, à medida que os dados mudem e novos padrões sejam detectados, poder detectar alguns padrões que podem ser considerados como erros, que não fazem parte daquilo que se procura, padrões de novidade, categorias novas, tudo isso usando técnicas novas de apresentação, como semântica, baseado em conhecimento já público, como Wikipédia ou os Grams que o Google deixa disponível e outras medidas em geral. Então, esse basicamente é o nosso trabalho.